Amigos orquidófonos do canal Orquídeas em Ação, hoje estou recebendo a visita dessa moça que muita gente já conhece, Vanessa Melli do canal Orquídeas, ela que faz parte da Corrente do Bem, veio me fazer uma visita aqui hoje, veio conferir a exposição de Sorocaba e está conosco aqui, veio tomar um café da mãe em casa, no qual deu essa satisfação, esse prazer imenso, e eu vou fazer com ela a mesa de orquidófilos, ela que tem como slogan do seu canal, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, é isso? Exato, isso mesmo. Então fala para todo mundo aí, como é que você começou na orquidofilia, minha amiga? Ai, bom dia meus amigos, é um prazer estar aqui com você, esse dia está sendo incrível, óbvio, além de eu estar com os meus amigos aqui de Sorocaba, estou na casa do Fábio, do meu querido amigo, meu exemplo, né? Quem não é, né? O pessoal aqui do canal do Orquídeas em Ação, tenho certeza que tem a mesma admiração que eu tenho. Obrigado, meu amigo. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz. Eu que estou feliz de receber você aqui. Mas vamos ao assunto, né? Eu vou contar como é que eu comecei na orquidofilia. Antes de você falar, me permita, se você não conhece a Vanessa, a Vanessa, ela veio trazer para o mundo orquidófilo algo muito especial. Nós conversávamos ontem, que desde que eu faço o papel de trazer alguma informação de orquídeas para vocês, né? Eu sempre busco levar os melhores conteúdos sobre as plantas, cultivos, metodologias desse tipo. E a Vanessa, além disso, além dela também falar de plantas no canal dela, no canal Orquidicas, vá conferir, se inscreva. Ela leva todos nós orquidófilos, mas todos nós. Porque quando eu falo de uma planta, pode ser que eu esteja falando para mil, duas mil pessoas, né? Que cultivam aquela planta. Outras pessoas não têm interesse, outras pessoas não, né? Algumas pessoas podem, ah, legal, já sei, já tem um sucesso. Agora a Vanessa, ela faz algo que realmente atinge uma dimensão muito grande, porque ela leva nós em todas as exposições que acontecem pelo Brasil. Pelo menos a grande maioria dela. E isso é muito legal, porque você fala de preço, você fala das plantas que você vê lá. E a gente tem a oportunidade, né? A gente que, de repente, não consegue estar numa exposição, Van, de carona com você. Isso é um barato, um grande barato. Eu queria muito parabenizar você por isso. E deixar essa ressalva aqui, nessa mesa de orquidófilo, onde você é minha convidada especial aqui hoje, para que as pessoas saibam que você faz esse trabalho e que vocês podem ir de carona com ela. Basta você ir lá no canal Orquidicas, se inscrever e você certamente vai ser levado de carona para muitas exposições pelo Brasil. Agora sim, a gente vai começar a sua história para que as pessoas saibam como que você chegou até esse ponto. Até esse ponto, né? Como foi que você começou com as orquídeas, Van? Olha, eu acho importante citar um fato. Eu sou filha de mineiros, ok? E o mineiro, na sua essência, ele está para a planta, como ele está para o angu, como ele está para o frango com quiabo. É certo. Então é óbvio que eu tive contato com plantas na minha casa, com a minha família, a vida toda. Mas eu sempre fui uma negação para cuidar de qualquer tipo de planta, tá? É sério, nada, nunca rolou violeta, nem a grama do gato, sabe a grama do gato? Não rolava, morria rapidinho, o gato ficava sem grama, entendeu? Então realmente eu não tinha jeito para isso, tá? Mas eu tive um namorado, ok? Que a mãe dele tinha, eles tinham uma casa num grande terreno com árvores, e a mãe dele sempre teve orquídeas, tá? E aí o que aconteceu no começo do namoro, ele querendo agradar, tal, um belo de um dia, ele chegou na minha casa com uma orquídea. Todo feliz da vida, eu me lembro hoje, assim, é um absurdo, ele passou em algum lugar e ele comprou uma falenopsis, que veio dentro de uma caneca. Olha que absurdo. Caramba. Dentro de uma caneca, dessas que nós usamos na cozinha, e ele me deu de presente. Eu me lembro que eu olhei assim, eu... Nossa! Que legal, eu pensei comigo, eu falei, meu Deus do céu! Não era isso que eu queria morrer. Meu Deus, eu falei, agora eu vou ser obrigada a cuidar desse trem, porque ele vai chegar aqui em casa e vai ver a planta morta. Acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento, você tá entendendo? E eu me lembro, assim, eu sei que eu dei um sorriso amarelo, eu falei, amei! Nossa! Que legal! Que bom! E o mais engraçado disso tudo, é que ele realmente, ele acreditou que eu tinha adorado. E ele passou a fazer isso todas as semanas. Entendeu? Você é uma bela atriz, é isso? Aí só chegava o orquídea em casa. Aí ele começou a chegar com uma falenopsis. E eu olhava assim, eu falava, nossa, que legal! Cor diferente! Que lindo! Nossa, aquela outra era bonita, mas essa... Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus! Então, assim, na realidade, sendo bem sincera, eu olhei aquelas plantas, eu falei assim, olha, é uma judiação. As plantas até chegavam bonitas, né? E eu realmente fiquei com vergonha. Eu falei, poxa vida, eu não posso deixar essas plantas morrer, né? O que o moço vai pensar de mim, entendeu? A pessoa não consegue cuidar de uma plantinha, vai fazer o quê no resto da vida? Então, eu realmente fui atrás de me informar, tá? Sendo sincera, nas primeiras semanas, quando ele não estava em casa, eu colocava elas do lado de fora, no quintal, certo? Quando eu estava próximo dele chegar, eu botava para dentro de casa. Ai, amiga do céu, que história, hein? Mas a planta começou a definhar. E aí eu falei, poxa, vou ter que cuidar, certo? E aí eu comecei a correr atrás de informações. Então, quando a gente não é do mundo arquidófilo, é difícil, inclusive, você encontrar as primeiras informações, a gente não sabe sequer como pesquisar, tá? E foi quando eu comecei as minhas andanças, tá? Primeiramente, eu comecei a ler algumas coisas na internet e isso era muito difícil, porque os termos arquidófilos são totalmente desconhecidos, né? Para quem realmente não é do meio. Então, não resolvia. Eu fazia as leituras, então tinham palavras como pseudobubus, velames, substrato, entendeu? Tudo isso era a mesma coisa que falar em chinês. Certo? Não adiantava nada. Então, foi assim que eu comecei a correr atrás de informação. E foi na internet, graças ao seu canal, graças ao canal do amigo Francisco Deusvando. Que legal. E a vocês, né? Que é o que eu sempre falo. Que se dispõem, que sempre se dispuseram a nos ensinar, a dividir o seu conhecimento, foi que eu consegui iniciar o cultivo, tá? Então, comecei conseguindo cuidar dessas falenópsis. Uma delas floriu a segunda vez. Caramba, amiga! Certo? E assim eu comecei o cultivo. Dessa forma que você começou o cultivo aí, você falou que você leu, que você estudou, alguma coisa e tal, mas qual o momento que você falou assim, o vírus me pegou? Qual foi aquele momento que você falou, agora eu me apaixonei por isso aqui? Foi o seguinte, esse mesmo moço, esse mesmo namorado que eu tive, nós sempre viajamos bastante de carro, tá? E nós tínhamos ido pra aquela festa Oktoberfest. Certo. Né? Na volta, eu vi uns tapetes de, sabe aqueles de couro de vaca, assim, costurado? E eu olhei aquilo na estrada, já tinha passado por uns três moços vendendo aquilo na beira da estrada, eu falei, eu quero um tapete desse. Ele falou, no próximo, então a gente para pra pegar o tapete. No próximo, quando nós paramos, ao lado dos tapetes, tinha um orquidário, tá? E aí eu peguei, escolhi o tapete, eu olhei assim, eu falei, nossa, quanta florzinha bonita, eu falei, vai acertando aí, que eu vou lá dar uma olhada. E aí foi nesse dia que eu fiquei doida, doente, maluca. Foi ali que pum, picou. Hoje eu me lembro que não era um orquidário, assim, na beira da estrada, não eram nem, não tinham nem muitas espécies, na sua maioria eram híbridos, mas eu não fazia ideia do que era uma catleia. Eu nunca tinha visto uma micro-orquídea, entendeu? Os oncídios, quer dizer, flores que muita gente considera simples, tá? Mas eu realmente não tinha tido contato com nenhuma dessas espécies, com nenhum tipo de planta desse jeito. Quando eu olhei aquela diversidade de cores e formas, e eu ficava, a mulher ficou me acompanhando, eu falei, isso é orquídea? Ela é. Isso é orquídea? Ela, então, aqui é um orquidário. E eu, isso é orquídea de novo? Ela, aqui é um orquidário. Eu me apaixonei, eu fiquei maluca. É uma diversidade, né? E o que que acontece? Eu consegui fazer florir, né? A Phalaenopsis. Eu falei, caraca, se aquela florzinha lá em casa floriu, eu quero uma dessa daqui, cada uma dessa daqui eu quero levar pra minha casa. E eu voltei pra casa com umas 10 orquídeas no carro nesse dia. Ah, eu só que legal. Certo? Foi quando realmente eu comecei o cultivo, tá? Deixo claro, desde já, que nenhuma dessas plantas existem mais, tá? Todas elas. Nenhuma, tá? Nenhuma delas, desse primeiro contato, existem mais. Infelizmente, nenhuma sobreviveu. Mas, dessa história, né? Dessa perda da morte dela, surgiu uma orquidófila, né? E uma baita orquidófila que hoje está aí. Inclusive, foi premiada nesse final de semana em Guarajá. Normalmente, você vê. Ela mandou uma ianopsis. Aliás, você estava falando dessas plantinhas. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco. Falando dessas plantas que as pessoas, às vezes, não dão muito valor, né? Exato. Que a gente chama de matinho. Os matinhos, né? Eu gosto de matinho. Os matinhos, além deles serem lindos, maravilhosos, eles sempre estão concorrendo aos pods e aos topos das exposições. O Sorocaba, este ano, nós temos, acho que três plantas. Eu tenho, tem, tem, tem. Matinho lá no podre, lindos, incríveis, adorei. Pois é. E hoje, depois de todo esse tempo aí, você estava falando para mim que você, assim como o amigo Francisco de Oswando, você também gosta muito de cataceto, né? Sou apaixonada. E como nasceu essa paixão? Pelas catacetos em especial. O que aconteceu foi o seguinte, assim que eu comecei essa caminhada, como eu sou, eu realmente sou muito, quando eu decido fazer algo, eu quero fazer muito bem, o melhor possível dentro das minhas possibilidades. E assim que eu comprei essas primeiras plantas nesse orquidário, eu realmente resolvi seguir a risca e aprender tudo o que seria possível, tá? E aí foi quando eu descobri a diferença entre espécies e híbridos, tá? E um dia eu li, em um site, não me lembro exatamente qual, as 10 orquídeas mais exóticas que você não conhece. Sabe essa chamadinha, tipo de revista, né? Certo, certo. Do dia a dia? Aí vem lá, bumfilo, vem lá, cataceto. Aquela, aquela, sempre aparece a abenária, né? A abenária, certo. Sempre tem a abenária, tá no meio dessas fotos. E aí tinha um cataceto entre essas fotos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, uai, mas parece uma espiga de milho, né? Fiquei pensando. E fui atrás de ver pessoalmente uma planta dessa que eu não conhecia, tá? Quando eu vi os catacetons assim, eu diria que foi nesse momento que eu terminei de definir o meu nicho de cultivo. Porque realmente, eu já sabia que as espécies eu achava mais bonita do que os híbridos, que eu gostava mais. E das exóticas. Então, o que eu gosto nos catacetons é isso. Pra mim, são plantas que têm características únicas, né? Diferentes. Elas têm fases de vegetação no ano, como nós, né? Têm fases na vida, passam por isso. Têm momentos difíceis, momentos melhores. E isso me atrai muito nas catacetinhas. Eu realmente, é o meu primeiro amor, realmente são os catacetons. Que bacana aí, Francisco. Você arrumou uma parceira aí, ó. Ah, é verdade. É, foi apaixonado também. Verdade, verdade. E de todas essas suas trajetórias aí, o que fez com que você desse um style e falasse assim, vou montar um canal e vou começar a falar de orquídeas. Como foi esse, depois desse aprendizado que você teve, né? Que você passou a ter seu sucesso, você já estava, já se tornou uma orquidófila, estava lá cultivando. Qual foi o momento que vou ser um youtuber? Ou, a gente vai parando nessa primeira parte da entrevista com a amiga Vanessa Merlin. E se você já quiser assistir a segunda parte, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui. Clica nele, você já vai ser levado para a segunda parte. Bora continuar assistindo. Obrigado. Obrigado.